Fala galera do Clube do Trollers, estamos aqui com mais um 3.2, aquela receita consagrada Esse vai só com o DPF Delete, não é escape completo, porque ele não quer ronco, não quer esportividade Quer apenas se livrar do problema do DPF e ter um carro mais ágil, ok? O logo da SFI está sendo atendido aqui em São Paulo e vamos falar então com o proprietário da máquina, Roberto Fala Roberto! E aí Medina? O que diz aí sobre o trabalho, a agilidade, o que você conta aí pra gente? Horário feito no horário programado, serviço feito no horário programado, o resultado foi excelente, está de parabéns E continuo fiel à SFI, uma marca forte do Rally dos Sertões, Mitsubishi, então não abro mão Muito obrigado pelo serviço e quem quiser fazer o trabalho aqui, fica à vontade, porque aqui tem segurança e confiança Eu que agradeço a confiança aí Roberto, brigadão por trazer essa máquina, o Vini já finalizou, colocou adesivo Saindo daqui direto pro Binho Escapamentos fazer o DPF Delete, é isso aí? É isso aí! Pessoal, o trabalho dele vai ficar muito campeão, já ficou, o Binho vai só concluir É isso aí galera do Clube do Troller, que quer um bom atendimento, claro, dentro dos limites, né? Vamos lá e vamos fazer mais Troller galera! Forte abraço, obrigado pela presença Roberto, agora é só acelerar a máquina! Abraço! Abraço!